Salve, salve, devoto! Tamo junto, deixa o like, se inscreve, não esqueça, ative o sininho de notificação. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de Gerencianet, o Banco Digital do Empreendedor. Nós temos as melhores taxas e tarifas do mercado, ferramentas exclusivas de controle de gasto e muito mais pra você. Não perca a oportunidade de baixar gratuitamente o melhor banco da internet, tá aí na sua loja de app. E eu quero te contar uma novidade, sabe aquela taxa de emissão de boleto que você paga, você que é síndico aí, todo mês vocês têm que pagar, pois é, na Gerencianet não tem essa cobrança, imagina você aí que é dono de uma empresa de condomínio, você que tem que emitir muito boleto de cobrança, a economia é absurda. Então não perde tempo e vem pro melhor banco digital do Brasil, que é a Gerencianet. SpatBat, aqui você ganha muito mais, afinal de contas a nossa ADD é a maior do mercado. Não perca a oportunidade, meu querido amigo, fazendo um depósito agora, utilizando a aba promoções, você terá mais 10% em qualquer depósito. E aproveitando que você vai fazer uma fezinha na SpatBat, faz é com grana extra, transforme isso numa maneira de colocar dinheiro no seu bolso pra ajudar você e a sua família. E eu vou te explicar como é que funciona. É o seguinte, nós temos o nosso grupo de Telegram, nós vamos mandar todas as dicas de após esportivas pra você do dia. Você vai apenas copiar e colar. É fácil e simples. Copiou, colou, acabou. É grana extra no seu bolso. Eu comento com vocês aqui, eu comecei essa Copa com 210. Hoje, até agora, eu já tô com 657, isso mesmo. 657, então tá valendo a pena demais você investir na SpatBat, na Hora do Lobo. Galera, vamos falar de Galo, tá na capa, tá na tela o tema de hoje. Inacreditável, Galo não poupará nem em real. Senhoras e senhores, quero comentar com vocês aqui sobre a questão da Arena MRV e como o Galo está investindo pesadamente nisso. O primeiro ponto que eu quero te contar é sobre a internet lá. A internet da Arena MRV, ela vai pegar no estádio inteiro. Hoje, quando você vai fazer uma selfie no Mineirão, você não consegue bandar, você não consegue postar, a não ser que o estádio esteja vazio. Dessa vez, não. O estádio pode estar transbordando de ser humano, que a internet vai ser aquelas violentas 5G. Você vai conseguir bater foto e postar na hora que você quiser. Fora que nós vamos ter também aluguel de baterias extras, você vai ter pontos de conexão para poder carregar o seu celular, ou seja, vai ser uma arena altamente tecnológica. Isso tudo, gente, é investimento em dinheiro pra cacete. Estacionamento. Gente, estou pegando até essa matéria aqui do Portal do Galo, tá? E é bem interessante, porque eu conheço bem esse assunto. Ele resumiu tudo e vai ser bem legal de contar. Mas eu te contei tudo isso muito em separado. Estacionamento. Leitura de placa automática. Ou seja, o computador vai pegar. Você comprou pelo app, né, que vai estar lá. Automaticamente você chegou, vai ter lido a sua placa, levantou e você entrou dentro do estádio. Olha que sonho. Ou seja, sem aquela confusão de apresentar da estampar hoje, que você tem que apresentar o ticket, o cara tem que ir lá, dar pau pra cacete, aí tem que vir um cara e liberar, olhar no sistema. Sensacional. Venda antecipada, conforme já existe em todos os lugares, né? E o tempo de saída vai ser muito rápido, porque vão ser muitos guichês, então você vai conseguir sair um tanto de carro e entrar um tanto de carro ao mesmo tempo. Ou seja, não vai dar aquelas filas absurdas que hoje dão em estacionamento. Claro, né, gente, que no começo a gente deve ter algumas falhas de sistema, alguma coisa que vai exercer ajuste. Mas o atleta vai fazer vários eventos testes pra poder funcionar. Consumo. Isso aqui eu já falei pra vocês. Gente, vocês têm ideia que dentro do estado do atleta você vai fazer assim, você vai pegar seu celular, vai abrir e vai chegar e falar assim, ó, eu quero comprar aqui uma cerveja, quero comprar três refrigerantes, quero comprar dois chips, uma água, papapá. Quando você pega e faz isso tudo, quando você pega e você faz essa seleção toda, meu irmãozinho, você só vai chegar lá com o seu pedido, ó, o meu pedido é esse aqui, o 67. Aí você vai apresentar o seu celular, o 67. Caramba, beleza. Pim, QR Code comprou. Ou seja, não vai ter aquelas confusões todas. Tudo seu já vai estar separado. Então, enquanto você tá vendo o jogo que você já fez o pedido, você vai lá só pegar e sair fora. Gente, isso vai acelerar o tempo, que vocês não têm ideia. É, jogo no Mineirão, estádio lotado, é meia hora pra pegar uma cerveja. É uma guerra, é amassado, é uma porcaria. E lá vão ter muitos guichês, muito atendimento. Esse é um outro ponto. Transporte. Contratar um sistema de transfer para o estádio em pontos de BH. Isso aqui é muito legal. O Atlético vai pegar vans e vai, tipo, combinar com os caras e você vai pagar. Vai entrar dentro da van por 15 reais e eles vão pegar e vão te levar pro estádio. Vários pontos da cidade. Venda Nova, Barreiro, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Ou seja, o Atlético vai ajudar a torcida a se transportar. Em vez de ter que pegar aqueles ônibus e esperar, não, ó. Ali tem van de tanto em tanto tempo que vai levar de você direto. Então, o Galo vai fazer esse sistema. E esse aqui é muito legal. Telão. Painéis de LED acima das extremidades do campo, com 1,44 metros quadrados de área, mais do que o dobro do tamanho médio de uma moradia. Então, você vai ter vários telões pelo estádio do Atlético inteiro, fazendo propaganda. Um outro lance que você vai ter, que é maravilhoso, e isso é espetacular, que o Atlético tá tentando comprar telões pequenos, tipo televisãozinha de LED, mas mais telão mesmo, pra você poder, pra ficar passando propagandas dentro do estádio. Então, por exemplo, você tem sua marca. Você quer que em dia de jogo ela ficar pagando ali, você vai pagar o Atlético, ela vai ficar passando dentro do estádio. Então, o cara, quando for no banheiro, vai ver. O cara no corredor, vai ver. O cara tá pegando cerveja, vai ver. É um negócio de outro universo. E olha o que o Leonardo Evangelista falou. Logo no primeiro evento, o torcedor terá acesso às tecnologias que prometem facilitar a jornada do frequentador de estádio. Nosso propósito é oferecer ao fã uma experiência que proporcione ao fã bem-estar, personalização, facilidade, entretenimento, encantamento, gerando impacto positivo na comunidade. O que que isso aqui é importante pra você que tá do outro lado da tenda? Eu quero ir ver futebol. Hoje, o público que vai no estádio não é um público que gasta dinheiro consumindo dentro do estádio. Por quê? Porque ele quer? Não, porque ele não consegue. Então, o público vai passar a conseguir. Outra coisa, aquela sua namorada que não gosta de ir porque acha o banheiro sujo, já acha que é demorado a cerveja, já acha que é complicado todo aquele procedimento, ela vai conseguir. Vai ser um estádio mais seguro. O atleta vai ter muita segurança. Então, vai ser uma experiência espetacular. Vai ser uma maneira de você poder ir ao estádio e curtir, falar que evento gostoso. Cheguei, cheguei, entrei, pude comer com tranquilidade, banheiros limpos, a organização fenomenal. Vai ser sim o estádio do Galo. Então, não perde a sua oportunidade, não. Vem pro estádio do Galo, compra a sua cadeira da Arena MRV. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Olha, se você puder mudar uma moral, concorra a rifa aqui do canal. Por apenas 10 reais, você compra uma rifa e concorre a duas camisas oficiais do Galo. Gente, é tudo online, você entra aqui no link da descrição, você faz a compra, tá certo, rapidinho, e você já ganha seu número e concorre a essas duas camisas. 10 reais, me dá essa moral, comprou um microfone novo, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, tamo junto, tchau e fui, valeu!